Oi povo, tudo bem com vocês? Me desculpem minha aparência super esquisita, mas hoje eu vim fazer bookshelf tour com vocês e eu tô muito animada, então por isso que eu tô fazendo a sua introdução bem assim, sem nenhuma coisa profissional nem nada. E eu vou fazer o vídeo que vocês tanto me pedem, eu costumo fazer duas bookshelf tour por ano, então essa é a nossa primeira, e antes de eu começar a mostrar pra vocês todos os meus livrinhos, eu peço pra que por gentileza você se inscreva aqui no meu canal, clica no botãozinho vermelho de inscreva-se pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu vou postar aqui, E além disso também estou deixando na minha descrição do vídeo o meu cupom de desconto DIHERB, então lá você pode comprar produtinhos norte-americanos super baratinhos, e tem muita coisa que não vende aqui no Brasil, então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar, e usando o meu cupom você tem 5% de desconto, e se a sua primeira compra você tem 5 dólares, então bom demais gente. Agora sim, sem mais delongas, vamos mostrar essa bookshelf tour porque esse vídeo vai ficar gigante. Então gente, atualmente é isso daqui ó, que eu tenho de livro, eu vou mostrar cada um pra vocês, ó, eu ainda vou fechar essa parte aqui, então depois eu vou mostrar pra vocês tudo fechado, mas é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, depois eu faço um tupê no meu quarto, ai meu Deus, deixa eu fechar essa porta aqui, bora lá, começar por aqui. Então gente, bora começar, primeiro eu vou mostrar pra vocês o presentinho que eu recebi da Companhia das Letras, olha só, recebi essa bolsinha aqui, eita, recebi essa bolsinha aqui do Stephen, deixa eu mostrar um pouquinho mais pra trás, vou ficar um pouquinho mais pra trás aqui. ó, bem bonitinha, ó, bem bonitinha, comemoração de 75 anos, é tipo uma, é sackbag que fala, sackbag, um negócio assim, recebi também, esse livretinho aqui, ó, do Stephen também, gente eu não sei se tá focando, peraí, isso aqui focou, recebi esse livretinho do Stephen King, ele é pra anotação mesmo, ó, ó, ai gente, eu vou colocar no automático, vai ficar uns ruidozinhos aqui, mas qualquer coisa eu regravo em cima, recebi também, esse, opa, isso, esse marcador de livros, ele é magnético, depois eu vou mostrar pra vocês mais detalhes, tá, por enquanto eu não vou mostrar, mas eu recebi esses negocinhos aqui de comemoração do 75 anos do Stephen, agora vamos mostrar pra vocês os meus livrinhos, eu tenho aqui meu Kindle, que eu sempre, sempre levo pra viagem, esse daqui é a sétima geração de Kindle, ele é bem velhinho, eu acho que foi o primeiro Paperwhite que foi lançado, também temos, vamos começar daqui pra cá, esse daqui, esse daqui, ó, é o Mighty Hunter Profile, esse é o volume 2, eu vou mostrar o 1 pra vocês, tá, esse daqui, ó, esse daqui é o Mindhunter Profile 2, essa parte aqui, ela é toda Dark Side, tá, então a gente tem aqui o Holmes, ó, esse daqui é aquele H.H. Holmes, o que fez a casa dos terrores, né, onde ele assassinava as pessoas pela casa que ele mesmo construiu, então tem até uma série no Discovery, onde ele fala, é, onde a série fala, né, de como ele construiu essa casa sem que ninguém desconfiasse de nada, então, bem legal aí. Esse daqui é o Serial Killers Crime Scene, ó, Crime Scene não, perdão, do Selo Crime Scene, esse é o Serial Killers, do Harold Schrechter, não sei se é assim que fala, mas é esse aqui, ó, esse autor aqui, esse. E, gente, ele é bem bacaninha, porque ele também tem as marcações em amarelo, e ele fala diferentes histórias aí de Serial Killers, é, eu comecei a ler ele, só que ele é pesado, então tem que ler aos pouquinhos, né, mas eu achei bem, bem interessante, ele meio que disseca todo o crime, então achei muito legal. Esse daqui, essa é a biografia do Manson, Charles Manson foi aquele assassino lá, que assassinou aquela atriz e o marido dela, eu não lembro o nome, gente, acho que é Sharon Tate, eu posso estar enganada sobre o nome, mas foi ele quem assassinou, ele fez tipo uma seita ali, que juntava as pessoas pra assassinar quem não tinha os ideais dele, então, ainda não li, mas quero ler. Esse daqui é o Ted Bundy, acho que todo mundo conhece o Ted Bundy, né, conhece de ouvir falar, obviamente. Esse foi o livro escrito pela Ann World, que ela era amiga de trabalho do Ted, e ela conta como ele parecia uma pessoa normal, e como tudo aconteceu, como eles descobriram tudo. Ted Bundy foi aquele que ele assassinou um monte de meninas, principalmente ali do campus, da faculdade, tá, então, e ele tinha uma vida como, tipo, normal, ele era super encantador. Esse daqui tá na minha lista pra ler esse ano. Esse daqui também é um crime scene, que é o Lady Killers, eu li ele até mais ou menos a metade, mas eu não gostei muito dele, eu achei ele muito monótono. Talvez eu termine ele em algum dia, mas não vai ser por agora. Ele conta diferentes histórias aí de serial killers femininas, só que eu achei, tipo, não sei, eu achei meio que dá muita volta, sabe, na mesma coisa, foca em alguns detalhes que eu não senti tanta necessidade. Ah, e deixa eu só mostrar pra vocês um detalhinho aqui desse livro. Olha, ele também é todo marcado, gente. Só que, assim, as marcações daqui não são passagens que eu acho realmente pertinentes, tá, então eu achei só bonito, não achei muito funcional. Esse daqui tá na minha lista também pra ler esse ano, que é o The Butcher Boy, The Butcher Boy, The Butcher Boy não, The Butcher Boy. Ele, se não me engano, é uma criança que é psicopata, mas eu ainda não li a sinopse direito, isso aqui foi o que eu ouvi falar, e parece que ele lembra um pouquinho A Menina Má, e foi um dos meus livros favoritos do ano passado, então eu tô animada pra poder ler esse daqui. Lembrando que a maioria dos meus livros eu não li ainda, tá, gente, por favor. Esse daqui é o BTK, eu ia falar BTK, né, é o BTK, que é aquele assassino que ele escrevia cartas pra polícia e se intitulava de BTK, que é, acho que é, Beat Kill, Beat Torture Kill, eu não sei se é isso, tá, mas ele se intitulava BTK aí, e ele tinha uma família normal, opa, vamos focar. Ele tinha uma família normal, gente, uma vida super, super normal, e ele também é do seu crime scene, então tem aquela fitinha ali, da crime scene. Esse daqui eu comprei de segunda mão, que é o da Killer Clown. Gente, por que que eu roco o D na frente, né? Que é o Killer Clown que conta a história de John Wayne Gates, que ele era o palhaço assassino, mas não necessariamente, na verdade, não necessariamente não, ele não matava as vítimas dele com fantasia de palhaço, só porque a profissão dele era palhaço, mas eu quero contar todos esses livros depois pra vocês, depois que eu ler. E ele matava principalmente jovens, sexo masculino, então é isso aí. Depois eu vou ler pra vocês e eu conto. Aqui a gente tem o Columbine, Columbine, pra quem não sabe, é aquele massacre da escola. Não lembro qual ano que teve, mas foi aquele massacre onde entrou dois meninos armados, e mataram muita, muita, muita gente, então aqui conta basicamente o que aconteceu. Conta um pouquinho da vida... Opa, não vai focar, é? Conta a vida dos dois meninos e conta sobre a tragédia também. Então, esse daqui é um que eu quero ler, mas eu quero estar tipo 100% bem psicologicamente pra eu poder ler o Columbine, porque é um livro pesado. Gente, por favor, não liguem dos ruídos que vai ter aqui da câmera focando, sabe? Porque eu sei que é irritante, mas eu ainda não comprei o microfone de lapela ainda. A situação ainda tá meio difícil aqui pra esse canal. Mas, em breve, por favor, me desculpem por isso. Esse daqui é o Social Killers, é um livro muito bom, eu terminei ele, ele tem casos muito interessantes. E são casos rápidos, o que é muito bom, porque faz focar exatamente no que é importante no livro. Ele também é do selo Crime Scene, então ele tem a fitinha da Crime Scene. Agora que a gente terminou aqui, a gente vai subir. Esses foram os meus da Dark, mas eu tenho mais Darks na parte de cima também. Bora ver. Vamos começar aqui por esse daqui. Eu tenho a série aqui do The Keys of the Section, tá? Esse daqui é o primeiro livro. Esse é o segundo. E esse daqui é o terceiro livro do The Keys of the Section. Só que esse daqui é o The Beauty of Darkness. Então tá. E esse daqui é o The Horror of the Trail. Agora, tem esse daqui. Vocês lembram da saga desse livro, né? Que eu tive que pedir pra Dark trocar. Esse daqui é o Medo Imortal, onde são de autores brasileiros, né? Que escrevem sobre terror e suspense, enfim. Tá aqui alguns contos. Temos essa HQ aqui, o príncipe é a costuraria, que ela é bem bonitinha. Gostei bastante, li bem rapidinho ela. Tem esse daqui, que é o Back Blue in Hollywood, que é da série Os Delírios de Consumo de Back Blue. Isso daqui é uma jacket. O livro é bem mais bonito do que a própria jacket. Eita! 10 a 0 pra jacket. Gente, eu não tô conseguindo tirar. Aqui. Aqui, gente. Bem bonitinho. E é isso. Não vou ler tão cedo, muito provavelmente. Temos esse daqui. Que é As Outras Pessoas. Que é de uma das minhas autoras favoritas, da CJ Tudor. Ainda não li, porque eu tenho uma outra da CJ Tudor que ela é esse ano. E eu não sei se eu vou ler todos os livros dela esse ano ainda. Então, nem coloquei na minha tibia. Esse daqui, que é Garotas em Chamas. Que dizem que é um dos melhores livros dela. Vamos ver se é mesmo. Também da CJ Tudor. Este daqui, que é O Que Aconteceu com o N. Que eu comecei a ler e vou terminar ainda esse ano. Este daqui, melhor eu colocar assim, né, gente? Que é O Homem de Giz. Muito bom. Que foi o que eu me apaixonei pela CJ Tudor. Tem esse daqui, que é o da Jane Austen. Persuação. Só comprei os da Jane Austen pra enfeitar mesmo, gente. Porque ainda não me veio vontade de ler Jane Austen. Mas tá aí. Que é O Orgulho e Precontecer. Que eu acho que é um dos principais dela. E o Razão e Sensibilidade, também da Jane Austen. Também tem um da Ilana Cazói e do Rafael Montes. Que é o meu autor favorito nacional. Bom dia, Verônica. Tem uma série na Netflix. Mas eu só quero assistir a série depois que eu leio o livro. E tem esse livro aqui que eu acho horroroso. Que se chama VHS, do César Bravo. Também um autor nacional. Mas eu não gostei. Desculpa, César Bravo. Não foi pra mim. E esse do César Bravo tem, se não me engano, três volumes. Tá? Não tenho certeza. E também tinha aqui em cima, que eu não mostrei pra vocês. Esse daqui. Que é o Carrie e a Estranha, do Stephen King. Que eu estou lendo. Estou, acho que, 40% do livro. E esse daqui, que é o Champion. Na verdade, era pra estar em outro nicho, que eu vou mostrar pra vocês. Mas está aqui porque eu estou lendo ele. Agora a gente vai pro outro nicho. Então vamos começar daqui pra cá. Lembrando que eu vou começar a mostrar pra vocês os primeiros livros, tá? Então vamos começar aqui. Esse daqui é o Divergente. Só que é o Divergent. Que é o em inglês, né? A versão em inglês. Também temos o Insurgent. Também versão em inglês. E temos também o Convergente, que se chama A Legend. Aqui também, na versão em inglês. Como eu mostrei pra vocês. Quando eu comprei, ele é bem mais grosso do que o em português. Mas tem a mesma quantidade de páginas. E também veio com esses livros. Gente, esses livros gringos, eles são de uma qualidade muito ruim, tá? Então tem que ter cuidado, né? De guardar eles. Veio também, como se fosse uma entrevista aqui, né? Onde a Verônica Hoff responde algumas perguntas e tal sobre a série. Então, está aqui. Agora, a gente também... Gente, eu não vou tirar, tá? Porque são os mesmos, só que em português. Divergente, Insurgente, Convergente. E temos o 4. O 4 eu vou tirar pra vocês. Aqui. Eu já li Convergente. E eu tô pra ler esse mês ainda. O Insurgente. Esse daqui é o Legend. Desculpe, tente novamente. Nossa, gente, desculpa. Que susto, foi meu relógio. Esse daqui é o Legend. Muito, muito, muito bom. Eu recomendo pra vocês. É sensacional. Esse é o Prodigy. Também muito bom. Recomendo demais. É uma estopia muito gostosinha. E eu já tinha mostrado pra vocês o outro livro que eu tô lendo. Pra terminar a trilogia. Que é o Champion. Essa trilogia ainda tem um quarto livro. Que se chama Rebel. Mas parece que, tipo, não é muito bom. Quanto os três livros, né? Porque parece que essa trilogia foi feita pra ser uma trilogia. E não uma série. Então, é isso aí. Vou ver se eu vou ler o outro. Aqui a gente tem Jogos Horáceis. Então, a gente tem o primeiro livro. Que eu sou apaixonada. Acho que é um dos meus livros favoritos. Temos a Esperança. Que de todas as séries é o meu favorito. E temos... Oh, perdão. Em Chamas é o meu favorito. Que é o segundo. E o outro é o terceiro. Tá? A Esperança é o terceiro. E temos o quarto. Depois eu vou até trocar a ordem aqui. Temos o quarto. Que é a Cantiga do... Ou can... É a Cantiga mesmo. Dos Passos e das Serpentes. Que eu achei um livro bom. Gente, eu achei um livro bem bom. Assim, claro que ele não se compara com os outros. Mas eu achei um livro muito bom. E a gente tem aqui um box. Comemorativo. Dos Jogos Horáceis. Que ele é simplesmente lindo, gente. Lindo, lindo. E aqui estão os livros. Eu vou mostrar cada um pra vocês. Ó, ele vem também com uma entrevista. Ui! Caiu tudo aqui. Ele vem com uma entrevista também, tá? E daí, a gente tem... Deixa eu colocar em ordem. Esses Jogos Horáceis. A fitinha é sempre, sempre da cor do livro. E aqui também, gente. Eu quero mostrar pra vocês. Que o tecidinho também acompanha. Pera aí. Isso. Olha, o tecidinho também acompanha. Tá vendo? Deixa eu mostrar dos outros pra vocês. Ó. Tá vendo? Então, esse daqui, como eu tinha mostrado, é o Jogos Horáceis. Temos também Em Chamas, que é o segundo. E o meu favorito, que é o da praia. E temos A Esperança, que é o meu menos favorito. Mas eu gosto também. Agora a gente vai pro outro nicho. Esse é o Depois de Yoshivitz. Que conta a história de uma das meias-irmãs da Anne Franks. Este daqui é o Verity. Que é o da Colin Hoover. Parece que é um thriller dela. Mas eu ainda não li. E eu acho que ainda não vou ler. Tem outros que eu quero ler mais. Esse daqui é o Jantar Secreto. Do Rafael Montes. Que eu sou fascinada por este livro aqui. Muito, muito bom. E foi ele que fez eu, tipo, ficar apaixonada pelo Rafael Montes. Este daqui é o Suicidas, do Rafael Montes. Muito bom também. Este daqui é o Dias Perfeitos, do Rafael Montes também. Que eu já contei pra vocês. Que fala sobre... Sequestro. Tá? Este daqui é uma mulher no escuro. Que foi muito aclamado pela Amazon. E eu fiquei meio assim de comprar. Mas, gente, é Rafael Montes. Então, eu quero muito ler. Não sei do que se trata e não quero saber. Porque Rafael Montes é assim, né? Qualquer coisa que você sabe já é um spoiler daqui. Então, eu não quero. Também, este mangá aqui, Suicide Club. Achei muito pesado. Eu já falei pra vocês em um dos vídeos que eu gravei. Que não é pra todo mundo. Mas ele fala sobre... Sobre isso daqui. Não vou falar pra não ser banida. E é isso. Tem esse mangá aqui, que é o Azuma Dayo. Que ele é um mangá de comédia. Então, este aqui é o volume 1. Se eu gostar, eu compro os outros. Confesso que eu comprei ele só pela promoção mesmo. Este daqui é o Menina Má. Ó. Gente, ele é maravilhoso. Ele fala sobre psicopatia na infância. E como ela surge... Não como ela surge, né? Mas os... Como que eu vou falar? Os sinais, né? Que esse livro dá sobre psicopatia na infância. Eles são muito, muito reais, assim. Eu gostei demais. Também na Dark Side. Tenho este daqui. Que é Em Algum Lugar das Estrelas. Que vocês falam que é muito, muito, muito bom. Mas, por enquanto, eu ainda não vou ler ele. Este aqui é o Pratô da Eternidade. Que fala sobre como as diferentes culturas lidam com a morte. Este aqui eu acho um livro muito... Assim, numa temática muito legal. Mas eu acho que o meu namorado iria gostar mais desse livro do que eu. Então, vou deixar ele aqui por enquanto. Ele ainda não vai ser raludo. Tenho este daqui também. Que é este daqui. É The Short Second Life of Brie Turner. Que é o último... Se não me engano, eu acho que é o último livro mesmo, gente. É o penúltimo, na verdade. Porque o último foi aquele do Edward, né? Do Crepúsculo, né? Ela sabe o Crepúsculo. Só que este daqui é inglês. E ele é capa dura. Este daqui é uma jacket. Eu comprei ele bem prontinho. Ó. Este é uma jacket. Só que eu comprei este de segunda mão. Mas ele está, assim, em uma qualidade maravilhosa. Em uma qualidade, não. Em uma preservação maravilhosa. Eu só acho ruim que ele é bem menorzinho do que os outros. Então, não dá pra colocar na coleção. Junto com os outros. Porque fica feio. E eu separo tudo por tamanho. Então, pra mim, isso é meio que must have. Ter os mesmos tamanhos. Agora a gente vai passar pro outro. Que eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil de eu mostrar pra vocês. Então, gente. Aqui a gente tem mais livrinhos. Aqui tá mais a minha coleção da Marvel. E tem alguns outros aleatórios aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Se não ver minha cabecinha aqui. Porque eu tô em cima da cama pra eu poder mostrar pra vocês. Opa. Vou tirar daqui do meio. Porque pra mim é mais fácil. Este daqui é o Thanos. Que eu vou ler este ano ainda. Que eu gosto muito do Thanos. É o meu vitor favorito. Este daqui é o Destino Chega. Se não me engano, é uma descrição aí da história. É exatamente a história do Guerra Infinita. Se não me engano. A Guerra Infinita? Enfim. Se eu tiver errado, eu deixo escrito em algum lugar aqui. Este daqui é o Loki. Que eu também gosto muito do Lek. Do Loki. É um também dos meus vilões favoritos. Mas eu prefiro o Thanos. E eu gosto muito da série do Loki. Então eu quero muito ler. Este daqui é a Pantera Negra. Que eu também gosto muito do Pantera Negra. Este daqui é a menina que roubava livros. Chorei a rodo nesse livro aqui. Este daqui. São dois livros em um. Do George Omer. É 1984. E A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos eu já li. 1984 eu achei meio maçante. Mas eu ainda quero terminar de ler algum dia. Esse daqui é um livro que eu comprei. Solamente. Pelo motivo de me lembrar muito. A minha adolescência. Então eu comprei esse daqui. Por conta disso. Mas ele tem muitas coisas úteis e inúteis aqui. Esse daqui são contos do Edgar Allan Poe. Que eu quero muito, muito, muito ler. Ele é um clássico do terror. E esse daqui. Que é o meu clássico favorito. Que é A Metamorfose. Do Franz Kafka. Muito bom. Inclusive eu falei que eu ia emprestar para o meu namorado. Porque eu acho que ele vai gostar também. Agora a gente vai para a outra parte desse. Esse daqui é o livro do Junji Ito. Na verdade é um mangá de terror. Eu achei muito bom. Esses daqui são os clássicos em quadrinhos. Eu achei muito bonitinho. Ainda vou ler um dia. Mas eu acho que eu prefiro ler o livro mesmo. Esse daqui é Torre de Fogo. Que o próprio autor me enviou. É um livro muito bom também. De fantasia. Esse daqui é o Crepúsculo. Que eu comprei novo. Porque o meu está muito velho. Não sei se eu vou ler. Mas eu quero ter na minha coleção. Peguei um bocado aqui. A gente vai mostrar para vocês. Esse daqui é o Poemas Escolhidos. Do Gregório de Matos. Este daqui. É a HQ da Coraline. E este daqui é o Vilarejo do Rafael Montes. Gostei. Este daqui foi um outro que eu ganhei da parceria da Companhia das Letras. Que se chama Lázaro. Que parece também que é um thriller. E depois mais para frente eu quero conversar com vocês sobre ele. E eu quero mostrar tudo o que eu recebi da Companhia. Este daqui é caixa de pássaros. É igual ao do filme mesmo. E este daqui é o Villain Tales. Que o meu namorado me deu de presente. Que tem todos os contos das vilãs. Vou tirar aqui para vocês. Gente, eu vou tirar só um. Pelo amor de Deus. Ó. Aqui. E aqui, ó. Está vendo? Este daqui eu acho que é a Vilanda Branca de Neve. Se não me engano está aparecendo, né? Agora vamos para o próximo nicho. Este daqui. É a Anne Frank. O Diário é a Anne Frank. Muito triste. Mas eu gostei bastante. Este daqui é Flores para Áudio. É nome que todo mundo fala que é bom. Mas eu ainda não li. E este daqui é Assassinato no Expresso Oriente. Que eu já li há muitos anos atrás. Mas muitos anos atrás. E eu quero ler de novo. Nesta edição maravilhosa aqui. Este daqui é a trilogia O Teste. Eu acabei de pegar a caixinha dele. Gente, este box aqui é muito frágil. Eu comprei no Shopee já usado mesmo. E aqui tem os três livros de O Teste. Este daqui é o primeiro. Muito, muito, muito bom. Acho que é uma das melhores elogias que eu já li. Estudo independente. O final foi meio trash. Mas tudo bem. E a formatura que é o último. Que eu achei que o final foi meio... Né? Poderia melhorar. Poderia melhorar. Mas não foi bem assim. E gente, para colocar estes livros aqui. É terrível. Porque, olha só. É muito mole. É muito mole. Tá vendo? Então... É um cocôzinho. Para colocar estes aqui. Agora vamos lá. Vamos começar com este aqui. Jogos Macabros. Este aqui está na minha lista para ler este ano. Este daqui é Coragem. Da Raina Taugermeyer. Que é uma HQ. Falando sobre... Para adolescência e tal. Então deve ser bem bonitinho. Eu quero ler. Tenho este daqui. Que é... A Mágica da Arrumação da Maria Condor. Que na verdade é um livro meio que de autoajuda. Só que eu acho que vou passar ele para frente. Este daqui. É os Delíos de Consumo de Back Bloom. Do Sophie Quincella. Ou Quincella. Não sei como é que fala. Eu comprei ele de segunda mão. Só que eu achei ele bem assim. Bem mal cuidado. Sabe? Tá com cheio de guardado e tal. Então eu quero ler ele. E já passar para frente também. Porque eu sou muito alérgica, gente. Temos também. Os Treze Porquês. Que eu li há muitos anos atrás. E eu assisti também a série. Eu não vou ler ele de novo. Mas eu queria ter o livro para mim. Porque quando eu lia. Eu estava na escolinha. Então eu peguei emprestado. Mas... Enfim. Agora eu tenho. Este daqui. Onde nós estamos mentindo. Que eu vi que tem série no Netflix. Eu comecei a ver. Mas aí me desanimou. Porque é bem golf o livro. E... Enfim. Está todo marcadinho. Eu gostei desse livro aqui. Achei ele meio adolescente. Mas eu gostei. Vê quem gosta de literatura juvenil. Vai gostar. Este daqui é um de nós. É o próximo. Que parece que é a continuação do outro. Tá? Tenho também Os Primos. Que é da mesma autora. De um de nós. Está mentindo. Eu acho que este já não é mais continuação. Mas eu quero ler todos eles. Este daqui. Eu ganhei do meu primeiro namoradinho. Que é a Copa das Estrelas. Nunca li. Também não vou ler muito. Pelo menos. Não gosto de livros. Sim. Mas eu gosto de ter. E este daqui. Levana. Que só depois eu descobri. Que na verdade é uma série de livros. Das Crônicas Lunares. E que eu precisava dos outros. Para poder ler este. Então. Por enquanto eu vou ficar aqui. Porque a série é muito cara. Este daqui. Confissões de uma garota excuída. Mal amada. E um pouco dramática. Parece ser legal também. Parece ser bem juvenil. Mas por enquanto. Vai ficar aqui. E daí eu tenho. Três livros. Da série A Seleção. Que dizem que são os três melhores. Que é A Seleção. Praticamente dita. Tenho também. A Elite. E tenho também. Aqui. A Escolha. Tudo daqui é Arquesta. Obviamente. Vou tentar colocar aqui. Tenho também. Este daqui. Que é Por um Corredor Escuro. Que também parece ser mais juvenil. Tá. Do Louis Duncan. Ou Duncan. Tenho também. Mentirosos. Do Aelok Hart. Não sei se é assim que falam. Que. A capa me lembrou um pouquinho. De Nossa Mentira. Então. Acho que deve ser a mesma pegada ali. Ai gente. Vamos ver como é que eu vou tirar isso daqui. Pronto. Tem o box. Aquele box. Gente. De tipo. Doze reais. Do Sherlock Holmes. Que eu peguei nessa promoção. Que saiu doze reais. Se não me engano. E tem os três livros. Gente. Todos eles são iguais. Então eu só vou tirar um. Olha que ótimo. Eu tava passando carro de som. Ó. Mas gente. Eu não vou parar de mostrar pra vocês não. Porque senão. Minha câmera vai acabar a bateria. E daí eu não vou conseguir mostrar tudo. Tá. E tenho por último. Coraline. Que. Tô pra ler nessa TBR também. Nessa TBR. Na verdade. Né. E. Enfim. Ele é bem bonitinho. Roxinho aqui. E vem com marca texto. Deixa eu mostrar pra vocês. Marca texto não. Marca faixa. Ó. Agora. A gente vai para as estantes novas. Que foi as estantes que vocês não conheceram. Teram ainda. E que meu pai fez pra mim. Com muito carinho. Porque meus livros já não cabiam mais. Na minha estante velha. Então vamos lá pra mostrar pra vocês. Aqui em cima. Eu tenho. É. O Lady Killer. Volume 2. Que é uma HQ. De uma moça. Que ela. É matadora de aluguel. Então bem legal. Esse daqui. É o The Dark Man. Do Stephen King. Levantar um pouquinho pra vocês. É um poema. Achei bem legalzinho também. Já li. Esse daqui. É. A HQ. Do Visão. Eu achei meio nonsense. Mas. Não sei. Às vezes tem. Tem continuação. E eu não sei. Aí. Vamos começar. Aqui do lado. Que vocês talvez não consigam ver. Tá. Então. Esse daqui. É. O da Ilana Casoy. Que é o caso de família. Que contém o caso da Suzane von Richthofen. E da Isabela Nardone. Os arquivos do caso. Aqui. A gente tem. A edição de colecionador. Da Cassandra Clare. Que daqui. É. A Cidade de Vidro. É. Que tem os instrumentos mortais. Ó. Perdão. É dos instrumentos mortais. Que tem o livro. A Cidade de Vidro. E a Cidade dos Anjos Caídos. Esse daqui. Também. Dos instrumentos mortais. Cidade dos ossos. Cidade das cinzas. Só que assim gente. Eu achei ele meio difícil de ler. Eu não sei quem. Se quem tem. Essa edição aqui. Vai achar a mesma coisa. Eu achei as letras. Muito. Muito engarrafadas. Então. Não sei se eu leria nesse daqui. Talvez se eu for ler esse daqui. Eu vou comprar outra versão. Aí eu tenho Harry Potter. Gente. Harry Potter. Eu vou começar pelo lado de casa. Tá. Do 1. E depois a gente vai até o 7. Eu comprei todos eles separados. Que eu achei que valeu mais a pena. Financiamente. A Pedra Filosofal. Que é o primeiro. Nunca assisti Harry Potter. Ainda tô pra assistir. A Câmara Secreta. Todos eles são tipo no Soft Touch mesmo. Tipo não. Eles são. O Prisioneiro de Áscaba. São muito bonitas essas edições. Volume 4. Que é o Cálice de Fogo. Aí tem o Volume 5. Que é a Ordem da Fênix. O Volume 6. Que é o Enigma do Príncipe. E por fim. O Volume 7. Que eu tinha mostrado pra vocês. Que é a Relíquias da Morte. Agora. A gente vai começar do lado de cá. Que são os da Sarah de Mass. E eu vou começar pelo primeiro. Tá. Então vamos lá. A gente tem aqui Trano de Vidro. Eu achei o livro bom. Ah gente. É... Não sei vocês. Mas eu não acho. A Sarah de Mass. Aquela sensação toda. Que o pessoal fala. Tá. Mas assim. É um gosto pessoal meu. Tá. É meu. Temos também. Esse Coral da Meia Noite. Que eu tô penando pra terminar de ler. Porque pra mim ele tá bem... Tá bem mais ou menos. Ele começou muito bom. E terminou. Tipo... Terminou não. Eu tô quase no fim. Tá tipo um pop. No final. Trano de Vidro. A Ideia do Fogo. Que eu não sei se eu vou ler. Dependendo do outro ali. Se for ruim... Se eu achar ruim esse daqui. O final desse. Eu talvez vou vender esses outros. Também tenho o volume 5. Então acho que eu não tenho o volume 4. Volume 4 deve ser caro. Da Pleura. Esse daqui é Impera de Tempestades. Tenho também esse daqui. Que é também dessa série. Que é a Lâmina da Assassina. Que o pessoal diz que é pra gente ler depois do segundo. Então é o que eu vou fazer. E... Tenho corte de espinhos e rosas. Mas dependendo também de como é Trano de Vidro. Acho que eu vou meio que desanimar. De corte de espinhos e rosas. Vamos começar por esses daqui. Que são a trilogia do Seifador. Esse daqui é tudo do Neil Shuddersman. Não sei se é assim que fala o nome dele. É... Só que eu tô achando. Tipo, eu achei a qualidade bem ruim. Não sei o que o seguinte fez. Tanto a qualidade da capa quanto das folhas. É bem, bem... Bem cocôzinho também, né? Então esse daqui é o Seifador. Também é uma distopia, tá? Esse daqui é a nuvem. E essa distopia aqui é no mundo onde as pessoas não morriam mais. E que daí o Seifadores tinha que matar algumas pessoas. Pra que, né? O mundo não ficasse hiper populoso. E temos o Timbre, que é o último. É uma trilogia mesmo. Aqui a gente tem Stephen King. Eu não tenho muitos treinos do Stephen. Mas eu tenho o Carrie, a estranha, nessa versão também. E a outra que acompanha as letras me deu. Eu estou lendo na outra. Tenho também Sobe a Redoma, que chegou pra mim, acho que antes de ontem. Tenho ainda o It, que eu comecei a ler e eu achei meio boring. Mas eu vou tentar ler de novo. Porque não é possível que um livro desse tamanho seja chato, né? Tem que ter alguma coisa interessante. Agora a gente vai pra cima. Tenho o Pequeno Príncipe. Espero que seja focado. Tenho o Nariz, de Nicolai. Gogol, que eu fui meio enganada do tamanho desse livro, né? Na verdade, eu que não li direito. Tenho o Sushi, da Mary Kay, que eu comprei há muitos anos. Eu acho que esse livro tem mais de 10 anos. Que eu comprei na loja dos americanos, edição de bolso. Tenho esse daqui, que eu também fui enganada. Me venderam como novo. Aí quando eu fui ver, era bem usado. Olha aqui. Gente, esse daqui tá amarelo. Enfim. Não é novo mesmo. Que é da Sylvia Day. Achei bem ruim. Esse daqui, que é o mangá do Battle Royale. Que eu ainda não li. Só que ela é depois de ler o livro. Que eu tenho também. E a Livraria dos Achados e Perdidos, pra quando eu tiver romântica na vida, né? Então eu vou mostrar daqui pra cá, tá? Que é a saga Crepúsculo. Então tem aqui o Crepúsculo. Tem o Amanhecer aqui. Só que ele também tá meio judiado. Enfim. Eclipse. Tenho Lua Nova, que eu acho que é o mais judiado dos meus livros. E tenho o Dono da Minha Ressaca, que é o Sol da Meia Noite. Mas eu ainda quero ler, gente. Eu quero muito ler ele. Porque querendo ou não, Crepúsculo fez parte o quê? Da minha adolescente. Então eu preciso ler sim. Vamos ainda. Melancia, que ele deve ter, tipo, no mínimo uns 10 anos. Da Marion Cays. Eu lembro que na época eu gostei bastante. Hoje em dia não seria um livro que eu gostaria de ler. Memórias de uma Gueixa. Eu amei muito, muito, muito. É um romance com drama. Ele é maravilhoso. Super recomendo. E gostei muito do filme também. Mindhunter, que foi presente do meu namorado também. Que tem uma série no Netflix, que todo mundo me fala pra assistir. Essa daqui eu ganhei da minha amiga, como eu era antes de você. Eu ainda nem assisti o filme também. Essa daqui, a dos Bridgerton, do que eu fiquei... Confesso que eu fiquei bem tentada a ler. Não sei se eu vou ler, porque ele é bem romancezinho. E de época ainda. Mas eu confesso que eu fiquei meio tentadinha a ler sim os Bridgerton. Que dizem que é bem diferente, né? Da série. Então, fiquei meio tentada a ler sim. Principalmente pra saber o que acontece depois da segunda temporada. Então, gente, eu acho que eu vou comprar o da terceira temporada. Pra eu saber antes de todo mundo. Tenho esse da Jill Mansell, que é dos Encontros da Beira-Mar. E tenho... Muito bonita a capa, né, gente? E tenho também... Esse daqui, que é Onde Moro o Amor. Eu comecei a ler ele. Bonita a sua capa, porque eu achei meio cocózinho também. Tenho esse daqui, Porto Seguro. Eu comecei a ler também, mas eu comecei a ler faz muitos anos. E nunca terminei. Mas eu acho que esse daqui, apesar de ser um romance, eu acho que eu vou gostar. O Homem de Sorte. Esse daqui eu comprei, eu não sei porquê. Mas tudo bem. Comprei já faz muitos anos. Eu não tinha descoberto ainda meus gostos literários. Tenho também o Menino, o Menino que desenhava monstros. Eu acho que esse daqui eu vou gostar super. Minha irmã que me deu de Natal. A Pequena Sereia. Esse daqui eu comprei no Shopping. E eu paguei, tipo assim, acho que foram os R$35,00. Mas eu sempre acho ele de R$21,00. Então, me passaram a perna. Isso dói. Também, da Ilana Cazói. Esse daqui são dois livros em um. Que é, ah... Loco Cruel. Deixa eu chegar pertinho aqui pra vocês verem. Vamos focar. Loco Cruel e... Ui, 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 ui. Gente, eu quase caí. Foca de novo. Loco Cruel e Made in Brasil. Que são assassinos notórios aí. Tanto do mundo, quanto do Brasil. E aí, Ilana Cazói, ela investiga esses... Não sei se ela investiga ainda, né, gente. Mas ela investigou vários crimes. Incluindo, por exemplo, da Isabela Nardone, da Von Richthofen, entre outros. Então, Medicina Macabra. Que eu quero ler ainda. Eu sei que já tem até o 3, mas não estou precisando comprar, não. Labrinto do Fauna. Que eu achei bem triste. Eu não tinha assistido o filme ainda. E ainda não assisti. Crave a Marca, da Veronica Hoff. Que é a autora do Divergente. Garota Exemplar. Que eu acabei dando spoiler... Spoiler. Spoiler. Foi ótimo, né. Que eu acabei dando spoiler pra vocês. Desculpa. Vou deixar aqui. Essa daqui, que eu chamo de Amber. Que parece também ser bem juvenil, assim. Mas eu quero ler. Eu comprei ele, acho que foi tipo 8 reais esse livro. Foi muito barato. A lista de convidados da Lucy Foley. Tá na minha lista desse ano. Inclusive, o primeiro dela tá na minha lista do mês. Minha TBR. Que é esse daqui, ó. A última festa. Tá na minha TBR. E, enfim. Quero muito ler. Não sei se vai dar tempo. Tem... Killer. Que eu li. É uma HQ bem chata. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês essa parte de baixo aqui. Que é bem menos importante do que todo o resto. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, né. Esse daqui é o meu Black Book de Pediatria. Esse daqui. São os meus livros de inglês. Esse daqui. É... Advanced. Né. Pra... Pra inglês avançado. E esse daqui. Esse daqui. É o Grammar. English Grammar in Use. Que é pra intermediário. Esse daqui. Esse daqui. É meu livro de quando eu estudava moda. Que é desenhos de moda avançados. E esse daqui também é outro. De quando eu estudava moda. Black Book é de quando eu estudava enfermagem. Desenho de moda. E aqui. São minhas bolsinhas de lápis. Caneta. E por aí vai. Mas é basicamente isso. A minha coleção. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram mais uma vez. Não deixem de dar o like de vocês. Eu tô muito perto. Porque a lente. Ela cropa. Mas é isso. Não deixem de dar o like de vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um enorme beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.